Fala aí pessoal, sou o Sheik, olha só, parece um negócio esotérico esse monte de linha né, só que é isso aí que dá a nossa grana tá, vou fazer um videozinho aqui pra vocês, videozinho da nossa rotina de trader aqui, horário de almoço, horário de almoço e o que eu vou falar pra vocês, respeitem a meta, a meta da nossa continha de AD é 2.500 reais tá, você vai perceber que tem dias que o mercado está fácil e tem dias que o mercado está mais complicadinho, no dia que o mercado estiver complicado, respeite sua meta, no dia que você já estiver mais, entendendo um pouco mais o mercado, você pode ir um pouco mais além, você pode ir um pouco mais além, isso aqui é do jeito que eu vejo tá pessoal, isso aqui a galera viu uma tela, tela grande aqui minha tá, isso aqui é do jeito que eu vejo aqui, se está tudo conectado, tudo compartilhado lá tá, não é pequenininho assim não, me perguntaram uma vez se era pequenininho assim o EAD, não é enorme a tela, a galera vê a tela grande, pra mim essa é a minha tela de comando e de chat tá, que a gente tem uma ideia pessoal, EAD nosso é o seguinte, é, entra lá, é www.checktrades.com.br, só entrar lá, o link, os links estão na descrição do vídeo, link de estudo, link gratuito, tá tudo na descrição do vídeo aí, só entrar aí e participar com a gente, é, voltando aqui ao assunto, respeita sua meta, tá, se você já estiver bom, já é um ultra scalper, já é um cara treinado, já é um cara que faz grana, você já pode se dar o luxo de buscar mais dinheiro no mercado, você percebe quando o mercado tá ruim, você já sabe stopar, então essa é a diferença, no começo, tenta fazer o plano, tenta fazer aquele plano definido, pra você respeitar ele, chegou, deu stop, parou, deu ganho, parou, tá, por quê? Porque você vai conseguir ficar disciplinado, coisa que as pessoas não tem, as pessoas nesse mercado, ele engana muita gente no início, ele mostra assim, você pode tudo, você pode mais, é só colocar contrato, e vai ter o dia difícil, nesse dia difícil, você vai, é, ou dia difícil, ou você não tá entendendo, ou é um dia que você não sabe operar, legal, você não consegue executar suas estratégias, e vai se atrapalhar, por quê? Porque necessita habilidade, paciência, técnica, é muita coisa que exige no trade, é, concentração, é, entender mesmo o mercado, mercado, experiência de, 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 de observar e aplicar estratégias, pra você todo dia ter resultado, tá, todo dia buscar resultados, tá, então a primeira coisa que a gente vê, é que as pessoas não respeitam metas, e não respeitam o mercado do dia, o mercado ontem era de um jeito, hoje é de outro jeito, ambos dá, dá oportunidades pra gente fazer bastante dinheiro também, aí lógico, vai ter um monte de gente que fala um monte de besteira sobre isso, sobre aquilo, é muita conversa fiada, atrapalha você iniciante, bota uma coisa na cabeça, todo mundo quer te vender curso, ah, vou te vender curso, eu tenho segredo, ninguém tem segredo essa porra não, segredo é você pegar os nossos canais de materiais aqui embaixo, entra no grupo, pega o material, estuda, e começa a olhar um pouco esse mercado, tá, quiser se aprofundar, seguir o mercado junto com a gente, tem um EAD pra isso, pra gente conversar, trocar ideia e tudo mais, se não, com aquele material, com os vídeos do YouTube, você vai assistindo aí, você vai aprendendo, vai pegando essas dicas que a gente vai falando, segue, tenha tudo definido, seu stop, seu ganho, e pare quando chegar, tá, porque às vezes o mercado um dia tá dando muito dinheiro, e outro dia não vai dar o dinheiro que você acha que você vai conseguir ganhar, que você ganhou num dia anterior, tá, ou você não está suficientemente bem, porque às vezes você ficou muito relaxado, porque você ganhou dinheiro num dia, tá, porque que a gente mantém a metas assim todo dia e faz grana todo dia, posso dobrar, triplicar conta daqui pra tarde, se eu ficar mostrando coisa pessoal no EAD, se não, a gente mantém meta de conta, para, acabar, acabou, lógico, a gente opera as outras contas, tal, tudo legal, mas, pra vocês que estão aprendendo, tem que respeitar metas, tá, tem que respeitar metas, tem que respeitar o seu operacional, sua técnica que você estudou, a sua estratégia, sua conta, tá bom, bota isso na cabeça, que as coisas vão fluir pra vocês, um abraço, entrem no grupo, vamos estudar, e pra todo dia vocês perpetuarem o gain, ganhar é fácil, o negócio é perpetuar o gain, consistência, você pode ficar uma semana consistente, um ano, um mês, uns 15 dias, tranquilo, um dia você pode destruir tua conta, tá, então, você tem que estar sempre atento, se você quiser perpetuar teu gain, você tem que estar atento a vários fatores, tá bom, e parar de ouvir bosta por aí, vocês ouvem muita bosta e não aplica nada que vocês fazem, e só porcaria, e não serve pra nada, tá, tem muita coisa que dizer, é só encheção de linguiça, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que aprender a se comportar, entender o mercado, principalmente saber que o mercado, o dia que o mercado tá mais gostoso, mais fácil, pior de operar, saber, saber tomar stop, sair do mercado, tá, parar de ver essas vagabundo aí, que soca a mão, e dizer o que e tal, cara, a gente soca a mão na hora certa, faz a coisa na hora certa, faz o trade na hora certa, definido, não tem esses espertinho, esses espertinho que fica falando, é, porque a entrada é aqui e tal, cara, tem cara que é especialista em vender curso, tem cara que é especialista em vender curso, você nunca vê o resultado do cara dia a dia, tá vendendo day trade, é resultado de day trade, todo dia, nem que seja pequenininho, todo dia, eu, a gente acredita em resultado, a gente quer resultado, nem que seja pequenininho, conversa fiada, vídeo, porque eu entrei aqui, porque eu fiz aqui, porque eu entrei ali, porque isso aí não funciona, cara, isso aí não vai funcionar, é, não precisa ser assim, o cara tem que falar assim, ó, aqui deu uma entrada, aqui não precisa falar, eu entrei aqui, eu fiz aqui, então mostra ali o que você fez, eu não fico falando isso aqui pra vocês, vocês, eu não fico falando pra vocês, eu entrei aqui, vim aqui, eu, e alguns vídeos eu faço, porque eu faço pro EAD, a galera do EAD já me acompanha, eles já vêm eu puxar a minha plataforma e mostrar quando eu entro, quando eu não entro, aí eu só dou uma replicada pro cara que às vezes não pegou no EAD, aí ele vê no YouTube, tá, mas não é aqui pra fazer, é, mostrar pro cara ah, porque eu sou bom e tal, é pra mostrar onde a gente entrou e pro cara não perder o fio do negócio, que às vezes o cara entra no EAD, fica ali um pouco, bate meta, sai fora, ele perde às vezes uma explicação, a gente dá uma reenterada, às vezes aqui no YouTube, pro cara entender melhor, entendeu? Fazer o trade, entender melhor e tudo mais, tá, eu não vou operar aqui não, porque eu ia fazer ao vivo, eu resolvi gravar isso aqui, eu tô com outra conta aqui, ó, operação aberta, mais pesado, e resolvi falar pra justamente o seguinte, tem muita gente batendo meta, eu vejo muita gente que bate meta, bate e volta pro mercado, lembra que você ainda não está pronto, você não está preparado para o mercado, se você entender essa, essa noção que você ainda não está totalmente pronto, totalmente preparado, você vai dia a dia no day trade, fazer sua grana, você vai respeitar o seu dinheiro, e você vai conseguir, é, ter vida longa aqui, todo mundo sabe que é difícil, é, permanecer no mercado, mercado, um day trade tem estatística contra, tá, por quê? Porque todo mundo faz de qualquer jeito, todo mundo faz, errado, é errado, tem gente que faz, chega aqui, pesa a mão no primeiro trade, não sabe nem o que tá fazendo, tá colocando um monte de contrato, porque às vezes vê mesmo, até vídeos meus, vê a gente batendo lá com 10 contratos, tem até vídeo meu lá que tá batendo muito mais que isso, porque em determinado momento do mercado, a gente tá fazendo aquele trade, dá, trade, dá, só que você tem que entender os lotes que você tá, você tem que entender que você tem que ter métricas para operar, você tem que ter seu plano para operar, o seu encaixado para você, com a sua conta, dá para fazer geral para um monte de gente? Dá, dá para fazer um plano que se encaixa para bastante gente, dá, fazendo métricas entre tamanho de lotes e stop, dá para fazer, só que daí, você deixa de potencializar um cara que tá mais preparado e vai aplicar no iniciante, e às vezes esse iniciante é inteligente, e ele é bom, e aí você limita o cara no operacional fraco, no operacional que é simples demais, para um cara inteligente, por isso que a gente todo dia no EAD, fica puxando esse cara, esse cara para estudar, esse cara para ele ver as coisas, e por isso que lá no meu Instagram, vocês veem o resultado todos os dias, tá bom? Então esse vídeo ficou meio longo aqui, vou tentar fazer uns vídeos mais longos, explicando algum detalhe assim, espero que entendam isso, meta, bateu meta, para, siga seu plano, siga sua estratégia, nem que seja, escreva aí do lado, não precisa ter planilha bonitinha não, escreva aí no seu caderninho do lado, e siga estratégia arrisca, siga seu stop, seu ganho, quantas entradas, defina isso aí, tá bom? Se precisar de alguma coisa, EAD, eu entro no grupo lá, fala com a gente, chama aí no Telegram, tamo junto, valeu, abraço, pessoal, deixa o like, tá? Valeu, obrigado.